Que confia nela, ela não tem medo e não teme nenhum adversário. Os jogadores do Flamengo desembarcaram ontem à noite no aeroporto de Congonhas. E todos afirmaram que o clima de rivalidade criado em torno desse jogo com o São Paulo não preocupa nem um pouco o Flamengo. O São Paulo tem que passar por uma campanha toda, uma Libertadores e um título mundial pra depois sim fazer um tipo de comparação. Eles estão na nossa terra e, segundo, todo galo e super regrita. E o São Paulo vai gritar mais alto que o Flamengo. O São Paulo abriu o placar com Renato, mas Nunes empatou e Lico virou o marcador. Uma descida, Lico, olha o segundo, pintando o gol do Flamengo. Lico, dois Flamengo, um São Paulo no Morumbi. É a virada do Flamengo. Olha, não parou por aí. Tita fez mais um para o Flamengo. E Zico ampliou para 4 a 1. Mas aí Dario Pereira e Everton diminuíram para o São Paulo. O lançamento, que gol pintou, bateu. Mas o Flamengo venceu. O Flamengo foi importante a vitória, principalmente o que mostrou que a equipe tem condições de ganhar de grandes equipes, mesmo fora do seu próprio campo.